Vou mostrar aqui, ele já está com o narizinho de fora aqui, estou ajudando, ele está já, o narizinho dele. Vou colocar o celular no bolso, se eu consigo. Ele tem que passar a cabeça, ele é muito grande, não está tendo espaço. Obrigado, dá para baixo aqui. Vou firmar aqui. Vou passar a cabeça aqui que sai. Obrigado.